O que é que tira? Vocês falem, tá que tira? Aí, Eric, ó, aí, ó. Ai, que nervoso! Ó, pode botar na sua mãozinha. Se ele agarrar assim, ó, vai agarrar. É, eu vou agarrar. Não, mas, seu joio, estão me buscando no meu pé. Eric, não, deixa a vovó segurar, vocês só... Ó, assim, ó. Deixa assim, ó. Que é o pano-ração. Que é o pano-ração. Tá, é o pano-ração. Tá, é o pano-ração, tá, é o pano-ração. Faz assim, ó, pontinha. Se tiver me buscando o pé, gente, dá uma arrastada, dá uma mistura que ele sai. Não deixa, não, porque machuca. Não tem comida aqui, ele me pede? Não deixa, não, porque machuca. Ele tá vendo essas bolinhas do seu pé, ele tá achando que é ração. Eric, não pode pegar, só passa a mão, passa a mão, bebê. Você quer pegar também? A minha mão tá doendo, vocês não têm noção. Não, não dá nem na sua unha, mas vai que eu tenho. Quer que tira os passarinhos? Eu acho melhor. Tá sensível, né? Tá muito, muito, muito. Só abaixar a mão, que aí eles não vão ver. Tá doendo. Tá doendo. Até porque eu já tô carregando o Eric, né? É, né, já, é um pezinho pesado. Tá doendo muito aqui, né? Ai, 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 que nervoso. Tá comendo o meu pé? Ai, queria tanto que ele segurasse. Se eu não segurasse. Pô, o senhor lá da sua casa não poderia ser assim. Quer o quê? Que o Eric segure? Deixa eu tentar. O Eric não quer segurar, o Eric quer passar a mão. Manso e humilde assim, ó. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Aquele lá não poderia ser assim. Tô com medo, o Eric. Olha, o Eric. Tá tirando o pato aqui? Eu tô tirando o pato aqui. Julhinha, quer tentar igual o Eric? Não. É muita asa, né? Muita pena. Olha que gostoso. Tá tirando a mão. Tá aí, a gente pode pisar nele. Não, não dá. Olha o sapatinho aqui, tá tão quentinho. A patinha desse aí tá quentinha. Esse aqui. Desculpa, né? Desculpa, ó. Meu Deus. Tinha aqui na minha cabeça? Não. Agora não. Não sei se agora é um pouquinho. Vou tá comendo os meus sapatos, já tá me dando comida pra ela. Tô gostosa? Pode ser legal. Não, mas eu tô gostosa. Ai, eles estão gostando de comer? Tão. Tão legal. Tão legal, tá muito bem. E aí, olha quem tá aí. Beleza, meu camarada, meu camarada. Tranquilinho. Vim, me dá um olhado ali, cara. Tô de bola, mano. Olha, Eric. Tô de bola. Você quer ir na ponte com a comida na mão? Tô de bola. Tô de bola. Só um minutinho, tá? Eu vou botar aqui com a mão fechada. Que eles não comerem tudo até você chegar ali. Eu tô comendo tudo rapidinho pra comer na minha mão agora. Quando chegar ali, na hora que você quiser, você vai apertar a mão. Deixa eu ver lá. Não. Não. Dá aqui, Eric. Tô farinha. Daqui a pouco eles voltam. Eles vão. Abre a mão assim. Ah, olha. Agora também sobe. Só um pouquinho, filha. Só um pouquinho. Ah, eu também quero isso. Calma, filha. Vamos lá ver o passarinho? Legal, né? Olha o pé, às vezes. Olha pro chão. Calma, filha. Ah, eu quero. Tira pra mim. A boca aqui. Não, mas a caverna tem um pouquinho mais do que eu quero ali no meio. Se quiserem, pode chegar. Deixa eu botar pra vocês. Você vai até ali com a mão fechada. Ih, mas eles vão comer tudo. Antes, você chega lá. Peraí, abre aqui. Calma aí, meus filhos. Olha só. A minha cabeça não seca. Doze? É. Depois eu chego lá. Quando você voltar. Eu tô tão carregando aqui. Valeu. Me dá o juju e tira aí a foto dela. Me dá o juju e tira a foto pra ela. Ela tá aqui com medo, cara. Mamãe. Mamãe. Cadê a juju? Vou só fazer a foto e vou liberar pra outra família. Tá, a gente vai levar aí. Vai aí. Não sei. Eu tenho que tirar uma de mim. E vai embora por aqui tudo, tá? E quer sair andando. Quer sair andando. Mamãe. Mamãe. Tira aqui, vem agora. Pega a comidinha. Me dá só um pouquinho que me deu a última. Mamãe. Se quiserem voltar depois, eu tenho que tirar a família pra entrar antes. Ah, é? Vem, Hélio. Depois eu volto aqui. Tá bom. Olha aí, Zosa, atrás. Tá bom? Vem, vem cá, vovó. Vem cá, vovó. Não, não, não. Volte. Eu tô querendo lá dentro, né? Eu vou deixar essa família que tá ali pra entrar. E depois você que subiu também. É, eu tô indo, hein? Tô indo. Ele aí vai junto, né? Vamos tomar junto. Vem, filho.